Minha cruz, mas é dia, mesmo fraquinho, eu não me deixo, porque eu preciso do seu carinho Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Fica comigo, Senhor Jesus, fica conosco, pode sorrir, sou pequeno e soltadinho, mas eu não saio do caminho Minha cruz, mas é dia, mesmo fraquinho, mas é dia, mesmo fraquinho, eu não saio do caminho Aleluia! Minha cruz, mas é dia, mesmo fraquinho, eu não saio do caminho Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus!